Música Olá amigos do meu canal no YouTube Gente, o que leva o mundo pra frente, eu acho, não é a política, é a tecnologia, cara É a tecnologia que de fato muda a vida das pessoas, sabe? É a ciência, é o desenvolvimento tecnológico, muda pro bem e muda pro mal também, né? É como uma faca, serve pra cortar ali, preparar a comida e serve pra matar os outros também, tá? Então, cabe as pessoas aí utilizar a tecnologia para o bem Então, eu tenho alguns exemplos aqui que eu gostaria de comentar Por exemplo, a tecnologia vem e substitui, sabe? Algo que a gente tem que não tá bom às vezes Às vezes só melhora, às vezes substitui mesmo Tá? É como quando inventaram os computadores, né? Quando popularizaram os computadores, né? Porque, na verdade, o computador foi inventado bem antes, né? A popularização dos computadores é que fez uma revolução Sabe? Por exemplo, a pessoa lá, antigamente, digitava, né? Digitava não Usava a máquina de escrever, né? Fazia lá a sua... Como é? Digitar também, né? Só que na máquina de escrever e tal Aí veio o computador, né? E substituiu aquilo ali Não, a nova tecnologia substituindo aquela Sabe? Ninguém teve que fazer uma campanha, sabe? No meio da rua, protegendo as máquinas de escrever Não, o pessoal substituiu aquilo ali Sabe? Ficou pra trás É como quando veio o WhatsApp também, né? Ninguém teve que ficar pedindo para as pessoas Deixarem de usar o SMS, né? A mensagem do celular As pessoas simplesmente perceberam Que o WhatsApp era mais interessante, né? Era baseado na internet Não tinha uma cobrança por cada mensagem enviada Você simplesmente usava os dados Ali de internet E isso aí O fato deles usarem o WhatsApp O fato deles usarem o número do telefone da pessoa Para identificar a pessoa Foi uma vantagem muito grande Na frente de outros mensageiros Que já existiam pela internet Que a pessoa tinha que ter uma conta e tal Um e-mail Mas só com o WhatsApp não Se baseava só no número de telefone da pessoa Então a pessoa não precisava de algo a mais Só o número de telefone já entrava em contato com a pessoa Mas semelhante ao SMS Só com a vantagem De não ter uma cobrança por cada mensagem enviada O WhatsApp substituiu praticamente essa tecnologia Hoje em dia Raramente eu vejo alguém enviar SMS A pessoa só usa o WhatsApp Tá? Outros exemplos Se você souber mais exemplos De como a tecnologia Como as novas tecnologias foram substituindo antigas Coloque aí nos comentários Eu gostaria de conhecer mais e mais exemplos É muito importante Que a gente tenha essa noção Sabe? Eu gostaria de lembrar, por exemplo, do Uber O Uber é sensacional, cara Eu não sei por que aqui no Brasil Nem vários Na verdade eu sei por que Em várias cidades As prefeituras lutam contra Contra o Uber Para proteger os taxistas Cara Eu sou a favor totalmente do Uber Antigamente as pessoas não tinham tantos carros Como tem hoje Eu sei muito bem disso Porque eu ando aqui em Fortaleza já Vários e vários anos Antigamente não tinha tanto carro na rua Hoje em dia é trânsito direto Trânsito direto Aí o que que acontece Muita gente tem carro Deve ser uma pessoa Você tem carro Aí de repente você está desempregado E seu carro está ali Bem bonitinho E você está desempregado Por que que você não pode pegar aquele carro ali E trabalhar com ele, cara Transportar as pessoas numa boa Você paga os impostos do carro Você O carro está todo direitinho Sabe Você tem habilitação E tu não pode usar o carro para trabalhar Por que, cara? Explica Mas mesmo assim As pessoas são contra Eu acho que lutar contra o Uber É lutar contra os trabalhadores E, poxa, o Uber é muito massa, cara Muito massa Porque o preço varia De acordo com a demanda De acordo com o mercado Quando tem pouco carro na rua O preço aumenta Mas se tiver muito carro E geralmente tem muito carro O preço diminui Você paga mais barato Paga só o preço básico Digamos assim No instante chega um carro Para lhe atender Eu já usei muito, muito, muito o Uber Inclusive, se você fosse cadastrar no Uber Você pode usar o meu código Que está aqui na tela Tá certo? Aí você tem um desconto Na primeira viagem Nas duas primeiras Uma coisa assim Sabe Eu usei um código como esse Quando eu me cadastrei E eu fiz duas viagens Praticamente de graça Porque era até 20 reais Fiz duas viagens Praticamente de graça Você pode usar esse código aqui E se cadastrar no Uber E também ter as suas duas primeiras viagens Ou é a primeira Você tem uma viagem ou duas de graça Praticamente Tipo até 20 reais O valor da viagem Eu usei uma Deu 22 reais Aí os 20 reais saiam de graça Eu paguei só 2 reais Para fazer uma viagem Que custava 22 reais Outra deu só 17 reais Então saia de graça Porque eu cobri até 20 reais Um Uber é muito massa Muito massa Eu lembro que Eu lembro que Eu ia trabalhar De ônibus De ônibus Aí quando eu descia lá Atender uma pessoa De aula particular Aí na portaria Olá Professor Demópolis Trabalhar com a pessoa ali E tal Aí o porteiro Olhava assim Pra onde é? Pra tal número Tal pessoa Aí ligava lá Conferir e tal Eu entrava Isso é normal Sabe? Normal Toda vida que eu vou trabalhar Em um prédio Atender alguém em um prédio Eu fico lá na portaria A pessoa liga Confirma Abre o portão Aí eu fui de Uber Comecei a ir de Uber Eu fui de Uber E eu peguei um carro Um Honda Civic Novinho Um carrão Sabe? Muito chique o carro Muito massa Aí eu fui Normal já Como sempre eu vou Desci lá Quando eu desci do carro Era um carrão Aí eu desci do carro Quando eu cheguei na portaria O porteiro já abriu o portão Não queria nem saber o que Só porque eu saí de um carrão O cara já abriu o portão Olha que preconceito Se o cara chegar lá andando Aí o cara Quem é você? Pra onde é que você vai? Aí como eu desci de um carrão Aí o cara já foi abrindo o portão Achei muito engraçado Sabe? Eu fiquei pensando muito nisso Depois Mas não é sempre que eu vou de Uber Não é sempre que eu vou de Uber Não Porque pode sair Pode sair caro Você ficar usando direto Assim e tal Eu prefiro usar nos momentos Onde é mais quente Sabe? Quando eu saio Aí é muito quente Aí eu vou de Uber Vou no ar-condicionado E tal No conforto Mais exemplos Mais exemplos Eu gosto de lembrar também De CD e DVD A negada queria Combater a pirataria Pirataria O torrent O pessoal não quer que o pessoal baixe torrent Contra lei E tal Caramba Eu sou muito flexível Em relação a compartilhamento De mídias digitais Eu não vejo nenhum problema O arquivo já está na internet O que tem um cara baixar o arquivo e assistir Meu irmão? Ah, mas aí teve gente que trabalhou Aí a pessoa vai perder dinheiro Perder dinheiro o que? Rapaz Se perder esse dinheiro A indústria do cinema não estava só crescendo aí Sabe? Mesmo com compartilhamento de vídeos Na internet Eu não sou contra não, sabe? Eu tenho a pena de quem compra DVD pirata, meu irmão Porque hoje em dia o cara pode baixar os arquivos em casa Se a pessoa compra DVD É porque provavelmente ela não tem acesso à internet, né? Mas e aí? Eu fico baixando essas coisas Não baixo mais Praticamente não uso mais o torrent Por quê? Porque agora, meu irmão Tem a Netflix, cara Netflix é conforto Tu chega lá Liga aqui o computador Não precisa baixar nada Não fica nada lotando ali o teu HD Tu dá um play lá Numa série que tu gosta E pronto Sabe? Depois da Netflix eu não baixo mais nada Então a Netflix A Netflix sim Acabou com a pirataria Praticamente Na minha vida acabou Porque antigamente A negada queria o quê? Prender o cara que Não, você baixou um arquivo Você é um pirata Você tem que ser preso Olha as ideias, cara Olha essas ideias Né? Aí o que acabou com isso daí? Netflix Na minha vida acabou Passou a Netflix lá Não preciso mais baixar nada E agora mais recentemente Eu ainda baixava música Baixava música do YouTube mesmo, né? Pegava o link lá Baixava música Botava no celular Só que isso dá trabalho Cara Isso dá trabalho Né? Dá um pouquinho de trabalho Agora Agora vou começar a usar Esse Google Play Música, né? Ou Spotify Mas eu estou mais para usar O Google Play Música mesmo Porque eu já testei assim Gostei muito Você baixa a música ali Tipo em 3 segundos Rapidinho Não tem estresse De ficar copiando o link Copiando no site Né? É Fazendo lá O que tem que ser feito Para fazer o download Para passar a música Pelo cabo Para o celular Ou então usar um serviço de nuvem Dá um maior trabalhão Aí Esse Google Play Música Cara, é muito fácil Né? Você baixa ali e tal Então, ó Pra mim O Netflix E esse Google Play Música Vai acabar com a pirataria Digamos assim Não tem mais sentido Você ficar baixando as coisas A não ser que você queira assistir Um filme muito novo, né? Que ainda só tem ali no No torrent Né? Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Gente Falem aí sobre novas tecnologias Cara Falem aí sobre novas tecnologias Nos comentários Desse vídeo aqui Né? Eu gostaria de saber O que vocês pensam aí Sobre esse assunto todo Um abraço e até a próxima Tchau